Lança Perfume Fria Porque a Lança Perfume É que a consumida do Brasil Lá na Argentina é purificador de ar É purificador de ar É o famoso cheirinho da Lolo Bota no lenço E fica, daqui uns 20, 30 segundos Conforme a cabeça E já tem que botar outro E cheirando o cheirinho da Lolo Que se usava muito no carnaval Mas agora se usa o ano todo E lá da Da Argentina Era só purificador de ar Mas aqui no Brasil Passaram a fabricar no fundo do quintal E o pessoal da Denar E do Deik Andou dando uma cana E eu mostro para vocês Na reportagem que fiz com o Márcio Ramos Bota no ar Na boca de fumo Tinha vários indivíduos Mas restou preso Somente o Felipe Espíndola Este da fotografia Primeiro que a casa Era dele A polícia de abatida Procura de mais droga Pois tinha informação Que havia crack também E até êxtase Mas para surpresa Dos policiais da equipe Do delegado Pedro Da Denar e que é aqui da Deik Foram encontrados 345 tubos de lança-perfume O pior é que essa lança-perfume Ela é feita no fundo do quintal Aquela chamada caseira Onde o indivíduo bota o que quiser Resultado Ele veio para cá e ainda disse Os tiros no caminho Caiu no crime Porque não teve oportunidade na vida Detalhe Ele tem apenas 20 anos de idade O delegado perigo é para a saúde pública Porque quem cheira essa lança-perfume Vai ter problema de saúde Com certeza É uma droga proibida aqui no Brasil E o pessoal do Denar Que está sempre coibindo Qualquer tipo de droga Que esteja no mercado A gente recebeu a denúncia Que na casa do Felipe Teria esses tubos de lança-perfume Realmente a denúncia foi procedente E na busca Ainda conseguimos localizar Munição de calibre restrito 9mm e .40 E dois carregadores Um de uma pistola 9mm E um de uma pistola .40 Fizemos buscas No intuito de localizar essa arma Só que não conseguimos localizá-la Certo Mas a investigação em cima da turma continua Com certeza Apesar da prisão já ter sido feita O flagrante homologado As investigações continuam Para ver a origem dessa droga E mais pessoas envolvidas na prática do crime O material foi encaminhado para o IGP Para ver quais substâncias Eles usavam nesta lança-perfume caseira A quem cheira isso Pumãozinho vai rapidinho Para o pau E dá problema Olha Dá problema em tudo Dá problema no rim Dá problema no fígado Tem gente cheirando Tem gente cheirando Se tem gente cheirando Tem gente traficando E se tem gente traficando Tem polícia botando a mão Foi mais uma da Denarque Não tem gente queirando